Olha gente, a Secretaria de Assistência Social está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes. Os cursos profissionalizantes oferecidos pela Secretaria de Assistência Social foram iniciados no primeiro semestre e mais de 100 pessoas já foram qualificadas, como explica a diretora da Secretaria, Mel Nunes. Nós estamos na segunda etapa dos nossos cursos profissionalizantes. Nós tivemos no primeiro semestre cursos de manicure, pedicure, sobrancelha, barbearia, corte de cabelo e escova. E agora nós estamos iniciando a segunda etapa. Na primeira etapa nós certificamos 130 usuários nesses cursos e agora nós estamos abrindo a segunda etapa. E quais são os cursos agora para essa segunda etapa? Então, nós estamos em um planejamento já para a parte de panificação, na parte de alimentação. Mas, enquanto a gente está se organizando, nós estamos iniciando uma segunda turma dos mesmos cursos, de manicure, pedicure, de sobrancelha, de barbearia e de corte de cabelo e escova. As pessoas interessadas, como devem fazer? As pessoas interessadas, elas devem procurar o Centro de Referência da Assistência Social, ou seja, os CRAs mais próximos do seu território. Os nossos técnicos, eles estarão fazendo uma ficha. E assim que for iniciar, a gente vai estar entrando em contato para passar todos os detalhes, né? Do horário, do local, dos dias que vão ser disponibilizados os cursos. Qual o critério para a pessoa participar do curso? Acima de 16 anos, até adulto, né? E estar cadastrados nos nossos Centros de Referência, nos nossos CRAs. Que hoje nós temos seis CRAs na cidade. Os cursos são oferecidos para as pessoas consideradas de baixa renda. A previsão é de que os cursos tenham início na próxima semana. E na próxima semana, nós já estamos iniciando já. Na segunda-feira, nós já temos cursos já agendados. Inclusive, estamos com fichas abertas também no Arapuá, para o curso de manicure e pedicure. E quem ministra esses cursos? São instrutores da Moura Eventos, que é a nossa terceirizada. Qual que é a carga horária, a duração dos cursos? Nós temos cursos de 40 a 80 horas. E aí vai depender de cada curso, né? A diretora ressalta que os cursos são ofertados de acordo com a demanda dos participantes. Sim, esses cursos foram, na verdade, pré-selecionados pelas próprias famílias. Que a gente deixa nos CRAs, dizendo, ó, quais cursos que vocês têm interesse? Aí eles vão citando. E a área de embelezamento é a área mais pedida, além da parte de alimentação. Então, nós priorizamos a demanda maior, né? E a gente tem experiência de pessoas que têm habilidades, mas não tinham curso. Então, a gente possibilita esse curso e, com certeza, elas vão depois abrir um salão ou ganhar o seu dinheiro fazendo uma manicure e pedicure. Às vezes, começa ali pela vizinhança e depois vai ampliando. A gente já tem experiência de ex-alunos que se tornaram profissionais. Mel Nunes afirma que os cursos são ótimas oportunidades de renda. Sim, sim. E nessa área de embelezamento é rápido, né, o retorno. Porque além de não ser um custo muito alto, você consegue fazer em domicílio, né? Por exemplo, manicure e pedicure você vai até o cliente, né? O custo do material também, ele não é muito caro. Então, você consegue manter e ter o seu retorno financeiro aí. Então, é muito bom para as famílias. Os cursos profissionalizantes acontecem aqui nesse espaço, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Os cursos são de graça e os participantes não pagam nenhum valor, nem mesmo os produtos que são utilizados durante os cursos. Tudo disponibilizado por nós, da assistência social. E onde que vai ser os cursos? Então, nós temos o central aqui, onde nós estamos, nesse núcleo de estudos e capacitações, aqui no bairro, e nós vamos estar passando depois os horários certinho para cada curso. O que acontece de tarde e à noite, para ter as duas opções de disponibilidade para as famílias.